Salve, salve! Mais um vídeo da Futiliga. Desculpa que eu tô um pouco sem voz, mas eu vou dar a dica do bacalhau de hoje, que é o canal da Dazon. Isso mesmo, sábado, dia 16 de março, vai ter o jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra Overhampton contra o Manchester United. O Manchester aí tá todo empolgado por causa do milagre da Champions, então vai ser um jogão. E você vai poder assistir ao vivo e a melhor parte de graça. Todo mundo gosta das coisas de graça, né? Então lá no canal da Dazon vai passar o jogo ao vivo, exclusivo e de graça. Então já cola lá, se inscreve, o link vai estar aqui na descrição. Ativa lá o sininho pra não perder o horário do jogo e também já deixa o like quando você estiver assistindo e comenta lá a Futiliga e tal. Agora vamos pro vídeo. Eu já fiz um vídeo mostrando todas as minhas chuteiras, na verdade foram dois vídeos e não faz muito tempo. Na verdade... Essas aqui são as chuteiras que eu mostrei no primeiro vídeo. Basicamente são as chuteiras que eu juntei a minha vida inteira. Tem vários modelos, várias marcas e tal. Mas depois desse primeiro vídeo eu acabei tendo mais um monte de chuteira. Basicamente por causa do canal. Teve algumas pessoais, mas a maioria é pra eu usar no canal. Tipo... Essas aqui são as novas chuteiras. Na verdade eu tenho também duas coisas pra falar porque eu sei que vai ter um monte de gente comentando isso. Primeira coisa, são chuteiras só da Nike porque como eu falei, são chuteiras pra usar em alguns quadros do canal. Então tipo, vai ser só chuteira da Nike. No primeiro vídeo tem chuteiras de todas as marcas, mas nesse vídeo vai ser só chuteira da Nike. E a segunda coisa que eu sei que é o que mais vai bombar de comentário é as pessoas falando Pô, dá essa chuteira pra mim e tal. Você tá cheio de chuteira aí, dá uma, eu tô precisando. As pessoas contando um monte de história triste que pô, não tem chuteira pra jogar, não sei o que lá. O que vocês precisam entender é que eu vou dar as chuteiras pra vocês. Porque a maioria dessas chuteiras vai ser usada no quadro de customização e como a gente sempre faz nos quadros de customização Um artista lá faz a chuteira e a gente sorteia a chuteira depois. Então vamos mostrar pra vocês essas chuteiras logo? Eu vou começar com as chuteiras pessoais que são as chuteiras que eu uso, que eu já usei no canal Mas tipo, que eu não sei se eu vou usar mais em algum quadro do canal. Então vai ser a Phantom Venom de salão. Eu nem sei se eu usei ela em algum quadro, mas o Fábio usa bastante ela no salão. Eu uso mais a Phantom Vision, só que é uma das chuteiras que a gente tem aqui. E a gente também tem ela mesma, só que de Society. Essa aqui eu uso bastante. A gente fez um review sobre ela, na verdade, tipo um review sobre ela de campo, né? E depois fez um playtest com essa aqui de Society. Então se você não viu, clica aqui em cima porque tá um vídeo bem da hora. Tanto playtest quanto review. Provavelmente vai ser essa chuteira aqui que eu vou usar na Supercopa. Tipo, rumo ao bicampeonato. E essa chuteira aqui que é a chuteira de campo, que eu na verdade quase nunca uso campo, então eu ainda não testei ela. Que é a chuteira do Neymar, que vem com a sacolinha. A gente também fez um review sobre ela, tipo um review completão. Não fizemos o playtest ainda. A gente tá querendo fazer, só que a gente ainda não conseguiu. Mas a gente fez um reviewzão dela muito da hora. Se você também não viu, clica aqui em cima porque tá um vídeo dos bons. Agora as chuteiras que a gente tá querendo usar pra customização do ano. Então, tipo, tem todas as chuteiras até o final do ano pra gente usar em customização. Que é, primeira, a Mercurial. Essa laranjinha aqui, tipo, das boas. Mercurial Superfly porque tem botinha. 360 e de salão. Então, tipo, essa vai ser uma das chuteiras que a gente vai customizar. Outra chuteira que tem aqui é, na verdade, tipo, essa aqui. Tem várias. Que é a Tiempo de Salão. E a versão da Copa. Então, tipo, como ela é branquinha, é fácil de customizar. Tipo, o artista não vai ter tanto trabalho pra repintar ela e depois fazer a customização. Porra, essa é a chuteira das boas pra salão, viu? Vou te falar. E tem várias dela, na verdade. Tipo, tem uma, duas, três, quatro pares. Vocês vão ver bastante tempo aí pra customização de chuteira porque tem quatro. Outra chuteira que essa aqui tá no saquinho. E é uma ótima chuteira, também branquinha. Não sei como é que o artista pode customizar ela porque, tipo, não sei se ele vai deixar o triângulo, se ele vai pintar. Tem essa outra aqui que é muito da hora porque, tipo, essa aqui é de campo e é a Magista. Eu até usei ela no vídeo, tipo, Magista vs Phantom Vision. E se você não viu, clica aqui também porque tá um vídeo bem da hora. Essa aqui é daquelas que sai o cravo, que é de jogador de futebol mesmo. O cravo desrosqueia e aí você tira o cravo quando tá desgastado ou quando você quer mudar. E aí vem até os novos, os novos cravos pra você substituir. Tem quatro de quinze milímetros e oito de treze milímetros. Eu não sei o que isso muda, mas dois centímetros, dois milímetros, deve mudar bastante coisa. Talvez, tipo, se você quiser, se você joga na defesa, os cravos precisam ser maiores. Na verdade, isso eu não sei. Tô falando por falar. Eu já tinha visto uma vez lá no evento, só que eu nunca tinha tido uma dessas. E um outro modelo que também tem bastante é essa aqui que é a Mercurial Dissociate. E é a Superfly porque tem botinha e tem vários desses aqui. Tipo, tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dessa Mercurial. Tem também essa aqui que é pessoal, que a gente já usou já. Então, eu não sei se a gente mostrou nos outros vídeos. Mas é uma Mercurial também verdinha que a gente gosta bastante de campo. Então, essa aqui o Fabio usa bastante porque é um pouquinho maior. E é outra chuteira que é nova. Não lembro se eu mostrei no outro vídeo. Só que outra Mercurial verdinha de campo. E agora eu vou dar um salve, porque faz tempo que eu não dou salve. Olha como é que ficou aqui. Meu Deus, essa montanha de chuteira. Que sonho, hein? Que sonho! Vamos ver aqui no último vídeo os comentários, tipo, do pessoal. Que aí eu dou salve pros caras aqui. Victor Guilherme falou, quem aí queria ter a chuteira do bacalhau? Salve. Tipo, pô, 20 pessoas, 21 agora. Queria ter chuteiras, a minha chuteira. O Victor2040 falou, hashtag família chuteira é nóis. Faz o mesmo estilo de vídeo, mas pra futsal eu tô querendo fazer. O Saulo Jorge Mota falou, quem dá mais salve? No meu comentário, é o melhor do mundo no futebol. O Ghost021 falou, já cheguei dando chute no like, é nóis. O Marquinhos Z falou, bacalhau, seu gostoso, me dá um coração. Tipo, eu dei porque o cara foi gente fina e eu não sou gostoso. O Luiz Grêmio falou, nunca tive uma chuteira original. Pô, tinha que ter, vou dar até um coraçãozinho, coitado. O Cristiano Ronaldo falou, manda salve por favor. Cristiano Ronaldo, direto da Juventus, pedindo salve. O Grêmio melhor falou, hashtag família chuteira, tenho 8 anos, amanhã vou ter 9. Parabéns, feliz aniversário. Não sei qual é o seu nome, mas feliz aniversário. Raul Conserva, me dá um salve, salve. O Natan Leandro falou, te amo, bacalhau. Também te amo, Natan, é nóis. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau, tchau.